Através de uma rede social, o suspeito se passa por produtor artístico. Em uma das conversas pelo Instagram, ele divulga oportunidades para quem quer trabalhar em eventos ou como modelo. E usa, inclusive, nomes de casas de festas conhecidas em Goiânia. Do outro lado, jovens, a maioria menores de idade, que sonham em ter sucesso e o rosto conhecido. Quando eu postei denunciando ele no Instagram, muitos meninos vêm falar comigo, dizendo que também está sendo ameaçado por ele. Tem menina que foi ameaçada por ele ano passado e até hoje ele aterroriza ela, só que ela não tem coragem de falar para ninguém isso, porque ela sente medo. Ele mexeu com o psicológico dela totalmente e ela sente medo até hoje. O homem que se passava por produtor e empresário tinha um interesse especial, saber onde a vítima morava, com quem e se ela tinha namorado. Ele me tratava bem, fazia de tudo para me convencer, para me entrar na empresa dele, para me ser modelo dele, que ele me achava linda. E essa empresa que ele vendia na internet para vocês, né? Essa seria onde essa empresa? Ele falava que era onde? Ele falava que tinha em muitos lugares, muitas cidades, muito local, que aqui em Goiânia ele estava montando uma já, mas que não tinha exatamente um local certo aqui em Goiânia. Mas a conversa que parecia calma e promissora mudou, quando o suspeito se sentiu contrariado. Ao pedir uma foto da menor usando biquíni, ela se recusa a enviar. Ele então começa com as ameaças. Ele sentia raiva por eu ter namorado, e sentia raiva por eu não fazer o que ele queria, e ele começava a me ofender porque eu não queria fazer o que ele queria que eu fazesse para ele. Todas as conversas duraram três dias, pelo Instagram, WhatsApp e pelo telefone. Todas contou um ameaçador. A mãe da menor procurou a polícia, mas a vida das duas mudou depois das ameaças. Com medo, ela esconde o rosto. Mudaram o número do telefone e cancelaram as contas nas redes sociais. Saí de casa só usando bonés e óculos escuros. Ela ficou sem ir para o trabalho uma semana, e eu vinha para o trabalho, mas eu ficava com medo das pessoas, eu ficava olhando de lado. E eu fiquei assim, bem traumatizada, e o meu psicológico ficou bem abalado pelas ameaças. No Brasil, 42 milhões de pessoas são vítimas por ano por crimes virtuais. Sejam empresários, compradores pela internet ou uma adolescente. Todos estão sujeitos a sofrer um golpe ou serem assediados. Esse suporte da delegacia é importante porque sem a investigação você não vai conseguir chegar naquele agressor, possível agressor. Alguns casos requerem que um advogado, um profissional com capacidade na área, possa dar o suporte para a pessoa também. E a partir daí evitar qualquer tipo de compartilhamento de informações. Lembrando que é importante também salvar aquelas imagens, aquelas conversas, para que a polícia também possa ter por onde começar a investigação. Então, vamos lá.